Música Fala galera da net, é calado falando E aí pessoal, tudo bom? A galera pediu, a galera recebeu Saiam Mecha Ae galera, vamos embora Deixa eu ver aqui com quem, vou contra uma Riven Vou contra uma Riven E aí E aí vai ser isso aqui mesmo Vou fazer os recomendados, não sou, olha pra aí Olha galera Caraca, diga aí velho Diga aí Meu irmão, diga aí Eu vou ao palco, o pessoal falou Outra pessoal É, nos sites e tal Velho, essa skin Tá simplesmente embalada Vamos lá, vamos continuar aqui Olha o 2 Virei 3 E aí Olha o 2 Olha o 1 E a risada dele E o recall Vamos lá, vamos ajudar aqui o cara Pronto, vamos para a Lady Vamos lá galera Eu não sou pró, eu não sou bom de saio Vocês pediram, eu estou fazendo Velho, inclusive o Vedra demorou Galera, hashtag internet justa Hashtag internet sem limites Beleza? O que acontece? Eu saí com minha esposa ontem Aí, atrasou Atrasou o Vedra Mas saiu Saiu, meu amigo Saiu Tá brincando Saiu Saiu Oi Riven Liberta em mim Minha filha É, agora não deu Tá apanhando o Vedra Tá sofrendo aqui comigo Peguei Peguei Não peguei não Meu irmão Iiii Minha filha Pega aí Meu filho Eu tô bom Eu tô bom Eu tô nada Eu tô um lixo Peraí Eu tô sem conseguir usar isso aqui Ai Perdi, velho Sou mais que a soma dessas partes imperfeitas Pegue o trem da dor Nossa, eu vou acelerar muito aqui agora, velho Deu certo, hein, galera Não queria dizer não, viu Mas deu certo Foi bom, hein Só chora Só chora, meu filho Chora, chora Vamos embora Mais as portas aqui Quero nem saber Quero nem saber Peraí Peraí, 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 peraí Tem um macho aí que pode estar vindo pra cá Guardamos ali Guardamos aqui Como é que tá o farm dela? Hum, tá forte, hein Então eu os ativei primeiro Rodou Bora Só o last hit aqui agora Beleza Beleza, eu tô de ult já O que é que eu posso fazer? Posso ir para a base agora Cadê a Riven, velho? Tá vindo ali Beleza Eu fiz isso aqui Vou partir para isso aqui, velho Não, vou partir para isso aqui Eu vou tentar correr Será que eu consigo tentar? Porque não é fácil não, bicho Esse filho da peste não Vamos tentar Olha Ninguém viu isso Ninguém viu isso Meu filho O que é que eu fiz? Nossa senhora Vocês viram? Eu esqueci que a torre tá do lado de lá, velho Nossa, essa porra Bicha chata do cacete Velho Aê Dizem que sou só um protótipo Eu digo que a serenidade de primeira Avisar a galera aqui Ah não, velho Perdi isso Como é que pode isso? Imagine só este planeta Nossa, gastou tudo também aqui agora, velho Te dá peste Gastou tudo aqui E me lascou Ah, cachorro infeliz Dei mal, hein? Me dei mal, hein, galera Queria dizer não Mas me dei mal Foi foda Acontece, velho Para de chorar caladinho Vamos embora É uma Riven, né? Ela tem muita skin pra mim Que eu terá Entendeu? Todo pulo dela Tira o meu Q Que é uma das minhas maiores fontes de dano De CC, né? A cada conflito E eu tô agora Atraindo o Fábio Tô atraindo tudo Eu vou te encontrar Minha mentalidade é só de ida Calma 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 Toma aí Toma aí Toma aí, otário Vai, flecha, otário Atário Atário Opa Bora Tira a minha ou tira a tua E aí E aí, lindona E aí, lindona E aí, lindona Vai sofrer por mim Olha o recall, galera Já volto rapidinho Já volto rapidinho Não tem problema não Aqui, ó Oh, droga Perdi Pronto Não tem problema não Calma O negócio é late game O que foi, meu jovem? O que foi, meu jovem? Tá reclamando de quê? Não tem TP não, meu filho Ah Por que continuar É, agora chegou a Riven aí Boladona Deixa ela vir E aí E aí I aí Barral, lindona Bora, bora, bora galera, a gente consegue Chora, rulada, chora, rulada, ruladinha Ruladinha, tá se achando, babacona Só vou assim, meu amigo, comigo é assim Vamos embora, galera, vamos embora, vamos destruir essa Riven Vou pra aqui, não quero nem saber Falta de aviso não foi Vamos ver aqui como é que tá aqui embaixo Nossa senhora, nossa senhora, não morre ninguém não, velho Caramba Não morre ninguém, velho O que ela fez aqui? Picareta Estou 100% funcional Esperança é uma ilusão Esperança é uma ilusão Eles chamam de compaixão Eu chamo de fraqueza E aí, lindona Deventa em cá, Tervis Perdeu um bocadinho de vidro, não foi? Chora aí Chora, lindona Agora tá diferente a conversinha, tá não? E aí E aí E aí, lindona E aí, rulada? Foi rulada? Foi rulada? Só chora Vamos levar Ótimo Ótimo Deu não, deu não Deu não, deu não Mas vai dar Calma que vai dar Vamos aqui agora Agora eu quero um daninho Não, velho Daninho não Vou fazer vida, velho Primeiro Vou fazer vida, velho Fazer capa de fogo, sabia? Capim de fogo Mais uma armadurazinha Não, não Vida Vida Não, onde tá não? Pera aí A hipotia é o freio da roda do progresso O que foi isso que eu fiz, velho? Bora, calma Agora eu vou pra cima Não quero nem saber Porra louca Cala aí, porra louca Bora Bora Bora, bora, meu amigo Porra louca aqui Bora Aí, ó Eu adoro perigo Pronto Levamos, amigo Levamos Galera Tô de zoeira Tá, velho Não tô querendo assim Tipo, diminuir ninguém aqui não Os caras tão jogando bem também Tô só de zoeira E curtindo aqui a partida com vocês Vocês veem que eu não tô Tipo, mexendo com ninguém no chat Nem nada Tipo, tô jogando de boa mesmo Tá ligado, galera? Então, por favor Vou levar isso de cima Taca 300 de vida Só no top Escudiu de novo Levou lá Peraí, galera Aqui eu levo rapidinho Aí, ó Pronto Aí, vou lá agora Tchau é o master e tá tá comendo miolo velho aí é foda compaixão é algo além dos meus parâmetros de missão ele escapou por onde? pra cá meu filho vamos botar aqui o teu guarde meu Deus do céu velho velho os caras deixaram aqui nossa senhora velho nossa senhora bicho quase enrolei o cara velho nossa boa boa esse vídeo pronto agora vamos fazer dano velho fazer aqui ó pra gente fechar logo essa botinha pior que eu não sei aqui bota fechado velho eles tem lá que tem uma catarina mas não tem nada velho tipo o stun da riva ah WTF não precisa eu acho que vou fazer bota de armadura mesmo só fazer logo uma ninja tab velho é deixa eu fechar logo a bota né velho tipo eu tô com muita armadura não tô com nada de MR eu faço um semblante tá bom um semblante tá bom vou pra cá andando assim que é melhor farmar isso aqui logo e pronto eles tentaram me desativar então eu os desativei primeiro como é que está aqui como é que está aqui? como é que está aqui? um é que está aqui? um Olha que massa, velho, essa skin Olha pra isso Virou aí E aí Vou juntar com o meu time agora Vou tomar um aqui por causa da mana Não, velho, não luta, não Não há progresso em lutar Não, velho, não luta Bora lá, galera Eu sou um senhor boladão Sou um senhor bolado Eu digo isso Gastou o último, minha filha Vou bazar, vou bazar Peraí E o pior que eu não sei jogar com essa bagaça Imagina se eu soubesse Tá, vamos aqui Agora, meu amigo Agora Semblante Semblantezinho Vamos fazer logo o semblante E por último eu faço o dano Pronto, é isso aí Tá fechado Não, velho Não, não, não Não faz isso não, velho Eu nem vou Nem vou Nem vou Nem vou Nem vou que não adianta Vou pro top Farmar esse top aqui Vou não, vou não Não luta não, velho Não luta não Já não morreu Faz o que ali mais Farmar pra fechar os itens Olha, tudo lutando Pra quê? Me diga Pra que essa galera tá lutando Sabe Sabe Pra que tá lutando Tô indo, meu filho Tô indo Vai Vai Instalando Atualização Eles chamam de compaixão O inimigo está emplacado O inimigo está emplacado Anulcina de máxima O inimigo está do mundo Vou atrás dela, eu quero esse vídeo, dane-se a torre Pronto Foco não, meu filho, foco a DC não, foco que tá fácil matar A Tristana com a porcaria de um... como é que chama? De um anjo guardião, eu vou focar ela, ela tá fácil de focar Bem fácil, tô já focando, viu? Lindo Eu vou, meu filho Fui-me embora, velho, dê a volta, vou dar a volta no mundo, eu vou, vou ver o mundinho Essa foi comédia, galera, queria dizer não, mas foi, velho E aí, quem vem mais aqui? Quem vem mais aqui? Solado, só isso É, galera, isso é pra que é diversão, tá, velho? Tamo aqui pra se divertir Pronto, fechamos aqui E agora vamos pra aqui, meu amigo Fechamos o semblante Vamos pra esse rapazinho aqui A morte é o direito de novo, seja cientista O que é isso? Nossa senhora, que pisa velho Ai meu Deus do céu, sozinho eu não faço nada não meu filho, só digo isso Sozinho eu não faço nada É uma tristana né velho, resetou o pulo meu amigo Acabou Eu não consigo colar nela não Ela pula muito, tem pra dar peel Aqui a gente tem a Riven que dá peel Tem o Blitz que dá peel É tenso Agora eu tô estranhando esse Maokai velho O cara não tá conseguindo fazer nada velho Que peste é isso que ele tá fazendo aqui meu irmão Build, olha a build do Maokai Eita, formou agora Por isso não tá fazendo nada velho, essa build louca aí Tá, pra fechar aqui eu preciso de quantos? Dois e trezentos Ruxar esses dois e trezentos na verdade Não tenho o que fazer não Tentar farmar, tentar ruxar com calma e tal Não, não chega lá Tá trolando, é? E o cara tá trolando, velho Ah, não, velho, aí não, velho Ela vai cair Vamos puxar aqui Vamos levar, gente, eu tenho ult aqui É o trem da alegria, meu filho Não digo nada, velho Pronto Ah, LeBlanc, chega junto, velho Chega junto, LeBlanczinho, meu amor Eu vou fazer logo o primeiro da bota Vou fazer isso aqui, vai pra TTP, tá, velho Ah, não, aí não, velho Malcai, velho Meu bico, esse Malcai tá de onda, velho Ah, velho, tá trolando o cara, velho Aí é foda Vem cá, Reven Pode não, minha filha A mobilidade dessa peste é babônica Pense num boneco troncho Vai, ali Comba, isso Vai, pega, porra Matei Matei Querida não, a gente tem um escapa não É, esquece 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 Foto mira Vai, Malcai Prende essa porra, velho Fica enche o nada Esse é o bocó Ah, não Meu Deus do céu, velho Que ratada, velho, que eu dei Nossa senhora Deixa essa porra morrer Deixa eu morrer A peste tem que fazer Salvar esse cara, não Chamo meus protótipos de instáveis Somente quando estão assustados A gente continua de três tanques, velho Três tanques, sabe Não há progresso em lutar Os caras gastam tudo em mim, velho Tudo em mim, velho E o meu time não faz nada Simples, velho Eu tô lá Os cinco foram pra lá pra me matar Os cinco E o meu time não faz nada Não tem o que fazer, velho Na boa, velho Vou botar esse rapaz aqui Porque de imbecil O mundo tá cheio O mundo tá só ele Um aliado foi eliminado Caramba, vim do cacete Não tá aqui, mano Olha Ó a build do Maokai Olha O Armog, velho O Armog pro fucking Maokai O cara vem falar besteira Ah, cheira Chega Merecem ganhar Deixa eles ganharem Mas foi divertido Vocês viram a skin Eu joguei bem Modéstia à parte 11, 7, 13 Não é alguém que não tem jogado bem Meu time foi que vacilou demais Eu como é que tem alguns erros Algumas coisas acontecem Mas, tipo, na boa GG Maokai GG Leblanc Entendeu? Não servia até que jogava bem Alistar também não jogava mal não Mas isso faz parte Não importa O que importa é que foi a resinha grande E a gente divertiu E vocês viram a skin nova, velho Vocês pediram Sai um mecha Muito, muito fera Dá um abração, galera Obrigado E aquele Fui Tchau 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 Tchau